A CIDADE NO BRASIL Orquídea Santos Jornalista e Valorista Social Jornalista e Valorista Social Se inscreva no canal. 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 E aí Como é que foi a experiência de estar no concurso Mister Maranhão 2017? Foi uma experiência incrível. Porque Mister não é apenas beleza fisicamente, mas são todos os requisitos que fazem um grande Mister. E a minha visão em geral é como me vestir, postura, como reagir. Foram um ano inteiro. Foram um ano inteiro, vocês estão vendo o resultado final, mas foram meses estudando para a gente se tornar um Mister Impecável, né? Então valeu. Valeu muito a pena, tá valendo muito a pena. Eu tô muito feliz, obrigado muito, de coração. Hoje você é o Mister Maranhão 2017. Muito sucesso foi o Mister Maranhão. Muito sucesso foi um ano mais difícil, pleiteamos essa final há oito meses com bastante ensaio, seleções dos Mister e dos Municípios. E deu hoje esse maravilhoso concurso e esse atual Mister Maranhão 2017 e legítimo. Ele vai para o Mister Brasil Turístico, que é agora um dos melhores do Brasil. Esse concurso tá dando carro zero quilômetro, uma viagem pro Caribe e o representante vai pra Bulgária. Então, cabe a nós levar, de fato, não só uma beleza, mas que essa beleza seja agregada à cultura, esse povo alega aqui do Maranhão. E, acima de tudo, fazer a diferença e o social, a bandeira do concurso. Além do Mister Maranhão, também o Mister Pão Açú, também do terceiro lugar, Mister São Luís, também vão concorrer a outros concursos nacionais? Eles, com essas titulações, eles têm o dever agora de representar São Luís no continente, Mister Continente Brasil, assim como o Pão Açú, ano que vem, que será João Pessoa na Paraíba, que é também um dos melhores eventos que cedia, digamos, essas titulações de Mister São Luís e o Pão Açú. Como é que você se sente depois da realização desse trabalho? É, digamos, dever cumprido. Vem agora a calmaria, né? Mas nada é, digamos, calmo. É só hoje. Mas amanhã já começa tudo de novo, porque daqui a 32 dias eu tenho que viajar com o nosso Mister Maranhão. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri